Fala aí galera, hoje a gente vai tá falando aí da Cross 150 2023 que já está disponível aí nas lojas aí, tá? Eu vou falar 10 motivos que você tem pra comprar uma Cross 2023 e não uma Brose 2022 Eu tenho uma Cross aí 2019, tá? Já vai ficar comigo aí, já tá completando os 20 mil km rodados Pois é galera, e ela chegou aí nas concessionárias Yamaha aí com bastante mudança, tá? E o preço veio quase o mesmo anterior, mudou pouca coisa, isso aí é uma coisa muito boa aí pra quem pensa em adquirir uma Cross Ela chegou aí com quatro cores, tá? Na versão Z duas cores, na versão S duas cores A versão Z da versão S só diferencia o paralama, né? Esse paralama alto que é o da versão Z e o da versão S é o paralama baixo Vou tá mostrando pra vocês, vai ficar faltando uma cor que é da versão Z, que é na cor azul, azul com preto, detalhes azul Sim né galera, não é que a Brose seja uma moto ruim não, mas ela tá um pouco atrasada em termos de tecnologia E em comparação a Cross 150 ela ficou um pouco pra trás, tá? Então vamos deixar de conversa e vamos começar que eu vou falar dez motivos pra você comprar uma Cross 150 2023 E não uma Brose 2022 E vamos lá pro top 1 Galera, e eu vou começando a falar do top 1 E esses três primeiros itens que eu vou falar aí de mudança que ela teve já é do modelo 2023, tá? O primeiro deles é a tomada 12V aí, né? Que isso aí ajuda bastante aí, é uma coisa muito simples que as lojas deviam, as concessionárias, as fabricantes deviam já instalar pra gente e eles não fazem Então ela veio com essa tomada aí que ajuda bastante A segunda coisa que vocês já viram bastante aí que ficou bem legal e bacana Esse farol óptico aí, né? Esse conjunto aí com LED, com tanta coisa aí ficou muito bacana isso aí Rapaz, isso aí ilumina bom demais, porque uma das coisas que ela pecava um pouco era no farol Então isso aí é o top 2, tá? O outro aí, o top 3, ela veio aí com o guidom, né? É o guidom dela nesse ajustadorzinho de guidom aí, nesse alongadorzinho aí Você coloca o guidom ou um pouco pra frente ou um pouco pra trás Isso aí também já é muito bom, tá? Na questão aí da... De como você se ajustar aí no braço, no guidom da moto Ficou bem bacana O top 4 aí, né galera? Que o painel dela tinha o conta giros que era analógico Eu particularmente adoro esse conta giros, essa mistura entre o conta giros analógico e a outra parte digital Agora ele veio todo digital, tá? Isso aí é bem bacana, tá? Tudo isso que eu tô falando aqui a Broz não tem A não ser o painel da Broz que é todo digital O restante aí ela não tem, tá? Ela não tem tomada 12V Ela não tem esse alongador, ajustador do guidom pra chegar o guidom pra trás e pra frente Ela não vem aí com conjunto óptico, inlet tipo canhão Esse daí que é imitando aí o da... 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 da Fazer, né? Então tudo isso aí é muito bacana, né? Já sai bem na frente Galera, e o outro motivo aí Ela... ela vem com freio ABS na dianteira, tá? Isso aí é top demais Um freio ABS dessa daí fica uns 2 mil reais Só aí gera uma vantagem grande Já sai bem na frente da... 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 da Broz, tá? E o outro tópico aí também bem bacana Nela aí é o indicador de marcha, tá? Isso aí é show de bola Todo mundo pede um indicador de marcha na sua moto A outra aí ela vem com modo eco, tá? É o modo econômico de pilotagem Pra quem anda só no modo eco aí Modo econômico de pilotagem Consegue fazer aí uma média de 41 a 43 km por litro, tá? O outro motivo bacana aí também Ela tem um indicador Quando você entra na reserva aí Ela mostra quantos km você andou na reserva já Isso aí também é show de bola Outra coisa também Ela tem o Prolink, né? O chamado monoshoque O amortecedor Que é essa mola aí Que a Broz não tem, tá? Isso aí é... Diminui demais o impacto com o solo É muito bacana isso aí Galera, outro motivo aí Pra você comprar a crossa E não comprar a Broz É o lampejador de farol também É bem bacana ele, tá? Você não precisa estar jogando o farol alto O farol baixo Você só dá um cliquezinho nele Ele já dá um sinal de luz É bem bacana ele Outra coisa que eu acho bem bacana Nas Yamaha E que acontece na Broz e nas XRE Que é muito chato isso Quando você coloca um garupa A Broz e as XRE abaixam muito, tá? A Yamaha ela já não abaixa tanto, tá? Ela abaixa bem pouco Em comparação a Broz e uma XRE Isso aí é outra coisa bacana Que eu tenho pra falar aí Da crossa 150 Galera, e eu vou falar mais um motivo aqui Que eu acho que passou dos 10 motivos aí Pra você adquirir uma crossa E não uma Broz É a questão do valor, tá? Vocês viram aí o valor dessa crossa aí, né? Nós estamos aqui no Tocantins Aqui o valor é um pouco salgado Porque a questão do imposto aqui Do nosso estado Do, acho que é ICMS É bem mais caro do que a maioria dos estados, tá? Ela tá chegando aí na casa dos 20.990 Quase 21 mil reais Mas tem estados brasileiros aí Que ela tá chegando na faixa de 19 mil reais Eu apreciei a Broz também Esse vídeo aqui é do dia Dia 2, dia 3, tá? Que eu apreciei o valor da Da crossa 150 E da Broz A Broz tá custando 21,500, tá? Então 500 reais mais cara E você vai levar menos Então é tipo assim Quando a gente fala em questão de valores Cara, se você for pra você levar algo menos Algo a menos Que tenha na moto Pelo valor menor Bacana Agora você pagar mais caro E levar algo menos Aí é complicado, né? Na crossa você vai pagar mais barato E vai levar mais Na Broz você vai pagar mais caro E vai levar menos Então por esse e outros motivos aí Que eu prefiro a crossa 150, tá? Mas a Broz quando ela resolver se atualizar Quando a Honda resolver Dar uma atualizada nela É bem perigoso Ela passar a crossa, né? Galera E tipo assim, né? A Broz Você pode equipar ela todinha Botar os afastadores de alforja Os baús Os próprios alforja Qualquer coisa que você coloca ali Quando você equipa ela todinha Você olha só É uma Broz A crossa não A crossa você dá uma equipadazinha nela Bota os afastadores de alforja Bota bauleto Bota alforja Ou os bauletos E quando você olha Muita gente pensa que é uma 250 Ela se torna maior Ela se torna uma moto mais aventureira Com cara mais de aventura A Broz não Você equipa ela todinha É só uma Broz Por isso eu escolho a crossa Por isso eu escolho a crossa E aí Obrigado.